e depois da operação Igeia da Polícia Federal há quatro meses, o Instituto Criátil ainda mantém parcerias com municípios do Paraná, Mato Grosso e Tocantins. A situação mais complicada está em Cáceres, onde cerca de cento e vinte funcionários foram demitidos e aguardam o pagamento da rescisão. Segundo a Controladoria Geral da União, o Criátil provocou um prejuízo de mais de dezesseis milhões, com desvio de recursos de programas bancados pelos Ministérios da Educação, Saúde e Funasa. Também foi detectada dispensa ilegal de licitação. O novo presidente quer fazer uma auditoria na ONG. O Instituto está aberto pra colaborar com todo o processo, só que até agora não houve nenhuma demanda, nem da Justiça Federal, nem da Polícia Federal. Acredito que pelo fato deles terem toda a documentação. Contra o Ideias, outro instituto investigado, pesam acusações de desvio de dinheiro de programas da saúde da família, SAMU e unidades de saúde em Tangará da Serra. O levantamento apontou uma sucessão de termos aditivos, mais de cinco milhões. Os envolvidos foram denunciados pelo Ministério Público Federal por formação de quadrilha, uso de documento falso, entre outros crimes. Nenhum representante do Ideias foi encontrado pela nossa produção. O Ministério Público Estadual entrou com duas ações na Justiça para que o Ideias e o Criátil percam o status de OSCIP, Organização Social Civil de Interesse Público. Na prática, os dois institutos ficariam impedidos de fechar contrato com o poder público, sem licitação. O promotor justifica que na administração dos institutos prevaleceram o interesse privado, a desobediência à lei e a moralidade pública e o enriquecimento ilícito. A medida poderia evitar danos ou mais prejuízos ao patrimônio público. Ela tem um caráter de inibir novas parcerias, novos contrastes de gestão com outras entidades públicas, com outros órgãos públicos. O promotor ainda faz uma recomendação aos órgãos que mantém parcerias com os dois institutos. Que revejam todos os seus termos. E, sobretudo, o gerenciamento, tanto da execução financeira, como da obediência à legislação trabalhista, tributária e previdenciária.